Olha gatinha bonitinha, eu já vou falar pra tu A hora e o momento de você mexer o bumbum Gatinha bonitinha, já vou falar pra tu A hora e o momento de você mexer o bumbum Mas só quando o DJ soltar Rustem CDs, a mídia dos paredões Senta, quica, rebola sem parar Senta, quica, rebola sem parar Senta, quica, rebola sem parar Vem cá, vem cá, vem cá Ô lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou sarrar Vem cá, vem cá, vem cá Ô lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou sarrar Vem cá, vem cá, vem cá Ô lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou sarrar Vem cá, vem cá, vem cá Olha a novinha bonitinha, eu já mostro a catu Na hora e no momento que você me chega Gatinha bonitinha, eu já vou falar pra tu Na hora e no momento de você me chega Mas só quando o pastor tocar Senta, quica, rebola sem parar Senta, quica, rebola sem parar Senta, quica, rebola sem parar Uma rena da bunda grande, seu bumbum eu vou zarrar Vem cá, vem cá, vem cá Lourinha da bunda grande, seu bumbum eu vou zarrar Vem cá, vem cá, vem cá Ô menina da bunda grande, seu bumbum é vossa Vem cá, vem cá, vem cá Ô novinha da bunda grande, seu bumbum é vossa Vem cá, vem cá, vem cá Pisadinha é diferente, é diferente A luz da equipe da mozeira do crapo Bora minha equipe, caixa da água do crapo Eita pisadinha é diferente, é aqui que eu tô comprando é boi É aqui pros papaizão, a turma da pior Eu já entendi seu recado Mais uma vez eu fui ousado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que eu deixe alguma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Assim vai Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Pode deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Faço adesivos Luiz Carlos adesivos O parceiro Salmo do Corte MCL solta o motivo O parceiro Marcel Vieira Rústen CEDES A Mídia dos Paredões Já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui ousado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que eu deixe alguma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Pode deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu não vou te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Eu fiz a minha diferente É diferente Pelo nome de Márcio Ramiro 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 O Amor Pelo famoso Ramiro Repidindo A Márcio Ramiro Pelo nome de Márcio Ramiro Pelo nome de Márcio Ramiro E desce, e desce, e desce, mais um sinal do amor E mais que brincadeira é essa Que a norminha inventou Sobe em mim, desce em mim e faz o sinal do amor E mais que brincadeira é essa Que a norminha inventou Sobe em mim, desce em mim e faz o sinal do Desce, 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 faz o sinal do Desce, 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 faz o sinal do amor E desce, 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 faz o sinal do amor E desce, desce, e desce, 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 faz o sinal do amor Pássaro Ronaldo Fiat é devido Borrão Escosto Roseiro Celta Super Pop Paratito Roseira Pássaro Alisson Israel Borrinho da padaria Rostem CDs A mídia dos paredões Quero sentir de novo O calor do seu corpo O calor do meu Aquele beijo safado Que dia me deu Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Do antigo abano Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Celana quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou Outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltava Outro no meu lugar Pastor Lucas Vitorino Leonardo Vitorino Da pisadinha de cané É nome de Márcio Ramiro Quero sentir de novo O calor do seu corpo Só no meu Aquele beijo safado Que dia me deu Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Eu vou beber pra não chorar Do antigo abono Tchumantchum Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Celana quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou Outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Você chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou Outro no meu lugar Outro no meu lugar Essa é a nossa menina, é mais uma da máquina de composições Descendo o faredão, o chitão do faredão, o Ronaldo do Fiat atrevido, o faredão Black White Eu como quietinho, não digo a ninguém, se eu disser a meu amigo, ele vai querer também Eu como quietinho, não digo a ninguém, se eu disser a meu amigo, ele vai querer também Então senta novinha, rebola só gostosa, quando terminar a festa eu vou dar o que tu gostar Senta novinha, rebola só gostosa, quando terminar a festa eu vou dar o que tu gostar Os Ten Paradenses Senta, rebola, levanta o porpozão Vai mexendo diferente Em cima do paredão Senta, rebola, levanta o porpozão Vai mexendo diferente E os Dez Déis Eu como quietinho, não digo a ninguém Se eu disser a meu amigo, ele vai querer também Eu como quietinho, não digo a ninguém Se eu disser a meu amigo, ele vai querer também Então senta novinha, rebola, sou gostosa Quando terminar a festa, eu vou dar o que tu gosta Senta novinha, rebola, sou gostosa Quando terminar a festa, eu vou dar o que tu gosta Vai! Senta, rebola, levanta o popozão Vai mexendo diferente, em cima do paredão Senta, rebola, levanta o popozão Vai mexendo diferente, em cima do paredão Senta, rebola, levanta o popozão Vai mexendo diferente, em cima do paredão Senta, rebola, levanta o popozão Vai mexendo diferente, em cima do paredão Bora meu pastor! Chão, 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 a gente faz a mão no chão Enquanto ele tira o leite, a gente faz a mão no chão Equipe as vaqueras são quadrisadas, equipe autôrcom pra levou e... Eita, fiz a minha diferença Agência TSDigital, musicalivre.com Angelo Duarte, Fábio Duarte O parceiro Pedro Hugo, tamo junto, hein? Ha, 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 ha! E já são quatro da manhã e o galo já cantou Celei o meu cavalo e vou encontrar meu amor Naquela mesma estrada, no mesmo lugar São três dias da semana pra gente se amar São quatro da manhã e o galo já cantou Celei o meu cavalo e vou encontrar meu amor Naquela mesma estrada, no mesmo lugar São três dias da semana pra gente se amar Filha de fazendeiro, mas e cu da região Enquanto ele tira o leite, a gente faz a mão no chão Filha de fazendeiro, mas e cu da região Enquanto ele tira o leite, a gente faz a mão no chão Senta pisada A gente faz a mão no chão Enquanto ele tira o leite, a gente faz a mão no chão Gago do Paredão Paredão Terrorista Ha, 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 ha! Paredão Rabicó, parceiro Iago Freitas A voz da Lula Parceiro Ró, Adriano Mix Vai! Chama! E o galo já cantou Celei o meu cavalo e vou encontrar meu amor Naquela mesma estrada, no mesmo lugar São três dias da semana pra gente se amar São quatro da manhã e o galo já cantou Celei o meu cavalo e vou encontrar meu amor Naquela mesma estrada, no mesmo lugar São três dias da semana pra gente se amar Filha de fazendeiro, mas e cu da região Enquanto ele tira o leite, a gente faz a mão no chão Filha de fazendeiro, mas e cu da região Enquanto ele tira o leite, a gente faz a mão no chão Chão, 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 a gente faz a mão no chão Chão, chão, a gente faz a mão no chão Chão, chão, a gente faz a mão no chão Enquanto ele tira o leite, a gente faz a mão no chão Chão, 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 a gente faz a mão no chão Chão, chão, a gente faz a mão no chão Chão, chão, a gente faz a mão no chão Enquanto ele tira o leito, a gente faz amor do chão Aosão minha equipe, a ostentação É que eu forrozei lá Eu fiz a linha diferente É diferente O som dos bailões O parceiro Rafinha Celezo O rei do meio jogador de Natal O parceiro DJ Clayton Paredinho do vaqueiro Carreta, pita e boom Eita pisadinha de fane Diz aí por quanto Quanto tempo teu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca Eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente Nunca se esqueceu E pelas últimas postagens Seu amor sou eu E tá na cara Que a gente foi Feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Tá na cara Que a gente foi Feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Bora meu pastor Me diz aí por quanto tempo Me diz aí por quanto tempo Teu coração tá doendo Que a gente tá junto de novo Tá na cara Que a gente foi feito um pro outro E o povo já tá comentando E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo E o povo já tá comentando E o povo já tá comentando Será que você chegou voando Será que você chegou voando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra E quem mandou você molhar Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você molhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você E o ilícito que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você molhar Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você molhar Quem mandou você linda desse jeito Quem mandou eu conhece meu gosto muito bem Quem mandou eu conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti